A gente tá acostumado a falar de brigas provocadas por torcida organizada, a gente tá acostumado a falar de barbaridades praticadas por integrantes de torcidas organizadas que se envolvem em brigas, em assassinatos e tudo mais. Mas na final ontem, na final do Goianão, o que aconteceu, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas que eu mostrei o vídeo, um completo despreparo dos policiais do BEP, que é o batalhão que deveria cuidar ali da segurança. Por quê? Gente, o que tinha de criança, crianças chorando ali com a gás de pimenta, pessoas que foram detidas porque questionaram, ó, não faz isso não, tô com a esposa, famílias inteiras ali dentro do estádio, e acabaram sendo agredidas de um jeito assim, que foge o padrão convencional. Quando tem briga, é uma coisa, no caso de ontem, não teve briga não, era torcida única, não teve briga. O que aconteceu? Olha aí, imagens que mostram pessoas saindo do local, pessoas desmaiadas no chão. Nesse momento, nesse momento, tem inclusive duas crianças num hospital fazendo aqui atendimento porque recebeu pimenta no olho, menino de 7, 8 anos de idade. Como é que pode um negócio desse? E o Divino Rufino vai trazer mais detalhes desse caso, uma revolta generalizada aí entre não só torcedores, né, não só torcedores do Goiás, mas até pessoas que estavam ali com a mulher, com filhos, famílias inteiras, saíram reclamando do estádio. A polícia tem alguma versão, nós inclusive tentamos entrevistar alguém do BEP, do Batalhão Especializado, mas a Polícia Militar não quis mandar ninguém, não quis nomear ninguém para se pronunciar diante desse festival de denúncias contra os policiais. Divino, bom dia pra você. Bom dia, Oloares, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, Oloares, eu estive ontem aqui no estádio Aile Pinheiro fazendo a cobertura, né, da final do campeonato goiano, do Goianão. Foi um jogo muito bonito, muito disputado, mas o que se viu após a partida foi lamentável, né, uma confusão, briga entre os próprios torcedores do Goiás. A gente sabe que teve ali um lance polêmico, né, nas penalidades, o Atlético conseguiu levar o título nos pênaltis. Uma das marcações, né, do lateral Hugo acabou sendo desconsiderada pela arbitragem, o gol chegou a ser marcado, mas depois o goleiro do Atlético pediu uma revisão, fizeram a revisão e o gol foi cancelado. Dessa forma, o Atlético foi campeão e a gente viu a torcida esmeraldina muito revoltada, indignada, acusando o juiz, o árbitro, de ladroagem. Então, os torcedores foram saindo do estádio, vários torcedores fizeram registros nas redes sociais com vídeos aí, acusando a polícia de truculência. A polícia militar e a Guarda Civil Metropolitana agiram pra conter os ânimos aqui nas proximidades do estádio do Serrinha. Nós vamos conversar agora com o Danilo César, que é secretário executivo da Guarda Civil Metropolitana, vai explicar pra gente o que foi que aconteceu. Inclusive, eu tô segurando aqui, ó, uma cápsula de bala de borracha, porque houve disparos de bala de borracha, também bomba de gás foi utilizada, também spray de pimenta, né? Então, muitos torcedores reclamando que havia famílias ali, crianças que acabaram sendo prejudicadas, segundo eles, pela truculência das forças policiais. Danilo César, como é que foi a ação de vocês ontem, nas proximidades aqui? A gente sabe que vocês fizeram a escolta dos torcedores, tanto na vinda pro estádio, também na volta, não é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. Olá, Auro Ares. A Guarda Civil Metropolitana fez um trabalho preventivo, acompanhando as torcidas que estavam nos terminais para o estádio do Serrinha. Ao dado momento, nós tínhamos muitas agromelações, principalmente nos terminais Isidória, Vera Cruz e no terminal do Novo Mundo. Aconteceu que no final da partida, os ânimos se exaltaram, alguns torcedores começaram a jogar pedras e rojões contra as nossas equipes, contra as equipes das forças de segurança que estavam no local, e nós trabalhamos para conter os ânimos e para determinar a questão do ordenamento público no local. Houve uma confusão entre os próprios torcedores também? Há relatos nesse sentido. Isso, houve muitas confusões entre os torcedores, muitas agressões, e nós temos uma missão, dada pelo nosso prefeito Rogério Cruz, de cuidar das pessoas da comunidade, da sociedade goianiense, e nós fazemos isso com muita responsabilidade e respeito. Nessa ação de vocês para conter os ânimos ali, vocês acabaram sofrendo alguns ataques, inclusive uma viatura foi depredada. Sim, graças a Deus que não houve nenhuma depredação contra os agentes, nenhuma machucada aos nossos agentes, mas houve depredação, patrimônio público, que foi as nossas viaturas que foram depredadas. Teve confusão até no Jardim do Cerrado 4, vocês tiveram que ir até lá também para entrar em ação? Infelizmente o futebol goiano é uma festa popular, é uma festa que traz alegria, mas alguns torcedores não têm esse discernimento, e aconteceu que em vários locais da cidade teve alguns ataques e confrontos, principalmente como você falou no Jardim do Cerrado. A gente viu em alguns vídeos que estão circulando aí pela internet, torcedores sendo retirados do estádio. A GCM não chegou a entrar no estádio, né? A Polícia Militar que fez esse trabalho lá dentro, o batalhão de operações e de eventos, não é isso? Isso, nós fazemos um trabalho preventivo nas imediações do estádio, nós não adentramos ao estádio, e nós fazemos esse trabalho preventivo, pautando sempre pela legalidade dos atos e pela presteza. Luares, nós tentamos falar com a Polícia Militar, tentamos uma entrevista com a Polícia Militar, e eles apenas enviaram uma nota para a gente. Eu vou ler aqui então a nota. Diante da invasão do gramado e brigas entre torcedores na área interna do estádio e os atos de vandalismo na área externa, a Polícia Militar agiu com o emprego escalonado de força em conformidade com o procedimento operacional padrão. Essa é a nota então da Polícia Militar em resposta à nossa solicitação. Me dá algumas imagens que mostram, Antônio, abre o áudio aí dessas imagens, coloca aí no início, Elias, o clipe, olha isso aí, os policiais, repara que estava, olha ali, nessa imagem não tinha ninguém ali brigando não, estava revoltado, criticando a atuação do árbitro, só que não, olha aí, muitas pessoas, inclusive, que pediam, né, olha, não faz isso, tem criança, tem idosos, elas foram retiradas à força daquele local, obrigando as pessoas a correrem para sair do estádio, olha aí, olha lá, o pessoal estava saindo, aí o pessoal questionando, né, questionando alguma coisa ali, pessoas ali que tiveram que ser socorridas, pessoas feridas aí, agora, eu queria que o comandante geral da Polícia Militar viesse a público até para dizer, né, é correta essa ação, foi, os policiais agiram de forma correta, porque tem até, eu até postei nas minhas redes sociais, uma criancinha ali de no máximo 3, 4 anos de idade, a criança chorando por causa de gás lacrimogênio, aí, Divino, vem um questionamento, que muitas pessoas foram para a rede social, olha aí, abre esse áudio aí, abre esse áudio aí, abre esse áudio aí, fica quieto, fica quieto, fica quieto, tem criança aqui, aí, ó, o pessoal andando na rua, tinha até um casal de mãos dadas, olha aí, será que precisava disso tudo? É o questionamento que eu estou fazendo, será que precisava disso tudo? Torcida organizada, quando faz coisa errada, eu sou o primeiro a criticar aqui, eu nunca passei pano para coisa errada, agora, nesse caso, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, Kels, que está nesse momento, aqui no setor oeste, no Instituto de Visão, porque o filho dele, de 12 anos, fez aniversário, e ele pediu para o pai, que eu levasse, para ver o jogo do Goiás, sabe o que aconteceu? A criança está nesse momento, numa clínica, por causa de gás de pimenta no olho, será que isso era necessário? É a pergunta que a gente faz aí, agora, só outra coisa, que a gente vem, eu já falei isso aqui, e repito, tendo ou não motivação, os policiais do batalhão, de eventos, estão sim, pegando pesado, contra torcedores do Goiás, lá no jogo, quando é o Vila Nova, por exemplo, tem vazão de campo, tem aquetã de coisa lá, a gente não vê isso aí, nas outras torcidas, por que será? Será que é porque tem, policiais, pessoas ligadas, a área de segurança, que participam da gestão, dos outros clubes, aqui em Goiânia? Quando o pessoal da Força Jovem, faz coisa errada, eu falo aqui, agora, nesse caso, todas as imagens, que eu recebi, eu não, eu sempre fiquei com o pezinho atrás, de que, os policiais agiram, ali, muito pesado, e outra coisa, policial militar, ir lá para as minhas páginas, ameaçar meus seguidores, que estão criticando a ação da polícia, estou passando tudo, para a corregedoria da polícia, porque, ameaçar, fazer ameaças, para as pessoas, que estão denunciando, as agressões, aí não amigo, elogio a polícia, estou do lado da polícia, agora, quando tem coisa errada, não, isso aí, eu vou continuar denunciando, obrigado Divino, o Divino vai trazer, daqui a pouco no Esporte, a reportagem, do que aconteceu, dentro de campo, dentro de campo, nessa final, do Goiânão, obrigado Divino, agora, quando tem jogo de seleção, a polícia não entra no estádio, não, parece que é segurança particular, sabe, está passando a hora, de os clubes contratarem segurança, para ficar no dia dos jogos? Obrigado,